A Hora do Venenoso garante a liderança isolada para a TV Guararapes. Na última quinta-feira, 23 de maio, a Hora do Venenoso da TV Guararapes, afiliada da Record em Pernambuco, foi lida e isolada em audiência, segundo os números do canto e bop mídia, divulgados pelo jornal Fábio Nóbrega, referentes ao Grande Recife. Perdão. A emissora do Sistema Opinião garantiu a liderança com 10,2 pontos de média, 12,5 de pico e 23,8% de participação. No mesmo horário, a Globo Pernambuco ficou na liderança, na vice-liderança, com 8,6 pontos de média. Na terceira colocação, a TV Jornal obteve 2,9 pontos de média também. Segundo os mesmos dados, a TV Tribuna, Pernambuco Band e a filial da TV em Recife, a Rede Estação, RBC TV e a TV Universitária, filial da TV Brasil, não totalizaram um ponto de média ou zeraram no Ibope. Lembrando que um ponto de audiência em Recife e região metropolitana equivale a 12.764 mil pessoas, audiência por indivíduo, e 33.682 audiência por indivíduo, segundo o Cantebop Mídia 2024. Os dados são preliminares e podem sofrer pequenas alterações no consolidado. Exibido dentro do jornalístico Balanço de Europeu Pernambuco, o Jornal Lopes, A Hora do Venenoso é um quadro de fofocas que traz as principais informações do mundo dos famosos, das celebridades, os vídeos mais engraçados e curiosos e inusitados da internet. Com a produção, edição e apresentação do jornalístico Pablo Marques e direção de Pablo Esteves, a atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 14h30 até as... das 14h às 14h30, eu errei aqui, das 14h às 14h30, 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 horário de Brasília, na TV Guararapes, através da TV aberta, nas operadoras de TV Proassinatura, no canal oficial da emissora do YouTube e pelo site da TV Guararapes. As informações, os dados são do Fábio Nóbrega, do Canto Bop Mídia e a reportagem do Alan Hick, que fala mais online. Então tá aí, parabéns aí pro Pablo Marques, Pablo Esteves, o Jornal Lopes, toda a equipe aí do Balanço Geral, da Hora do Venenoso, parabéns pela liderança. E o Balanço Geral que o Jornal Lopes não tá liderando, tá dando de lavada aí na Globo Pernambuco, que tem o NE1 e tem o Globo Esporte Pernambuco Jornal hoje. Tá de parabéns aí à TV Guararapes, a audiência, viu? Liderança absoluta aí no horário do almoço também. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais, www.fala.com.br, arroba Fala Mais Online, tá certo?